Música Motumbá, meu nome é Ana Carolina, sou Ianei Benilau Shogian Colá, sou mulher, mãe, preta, empreendedora, tenho uma empresa de audiovisual, onde a gente divulga o candomblé da melhor forma possível para tirar o estigma que foi colocado pelo cristianismo. Olá, algumas pessoas me conhecem como Roger Cipó, mas eu gosto de dizer que o meu verdadeiro nome é Alayomim, que é o nome que eu recebi na minha iniciação nas tradições dos orixás, quando eu fui confirmado Alabi de Yamanjá. Eu costumo dizer que eu não tive a sorte de nascer numa família onde o candomblé e a tradição dos orixás é o que baseia essas relações. Eu cheguei no candomblé no final da minha adolescência, através de uma família que eu conheci quando eu já dava aula de capoeira, e eu passo um caminho um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a fazer, pelo menos aqui no sudeste, e eu vou, a princípio, conhecer a tradição Igungung, e que é o meu primeiro retorno à ancestralidade, quando eu passo a viver essa tradição e sou confirmado Almanjá. Falar sobre racismo no candomblé é difícil, as pessoas, em sua maior parte, não aceitam, porque a branquitude adentrou o candomblé. Infelizmente, a reprodução do racismo dentro do candomblé, ela está intrínseca, e nós, quando reclamamos, quando denunciamos, a gente sofre retaliações e fica complicado a gente combater. Mas, se não for através da luta, através do ensinamento, principalmente dos nossos pequenos, que essa religião é uma religião preta, que nossos ancestrais são pretos, e que, para você adentrar essa religião, você tem que ter, no mínimo, sabedoria e entendimento da qual você vai fazer parte. Eu acho que, como comunidade, a gente tem defendido já há algum tempo que a questão da intolerância religiosa em relação às tradições de matriz africana e dos cultos africanos no Brasil é uma questão diretamente ligada ao racismo, porque há a produção de um sentimento e de repulsa, de criminalização, na verdade, e de marginalização das nossas práticas, dos nossos territórios, muito em função das suas origens, que é negra, que é a origem africana, que tem origem naquilo que foi marginalizado no processo de escravização. Então, eu penso que, em síntese, debater e enfrentar intolerância religiosa para os povos de terreiro não pode estar dissociado a uma luta constante de enfrentamento ao racismo e tudo aquilo que o próprio racismo produz, que é o ódio antinegro, que é a violência, que é a desumanização, não só dos nossos corpos, mas também das nossas produções intelectuais, das nossas produções cosmofilosóficas também, por assim dizer. Não dá para você entrar na religião e falar que o cabelo é duro e você não pode ser uma advogada, como eu ouvi. Eu ouvi de uma ia lorixar isso, que eu não poderia ser advogada, que eu não poderia cursar direito, porque o meu cabelo é crespo. Uma mulher de terreiro, filha de preto e que não tem a mínima consciência racial. Então, é isso. Com os nossos, a gente precisa resgatar. A gente precisa trazê-los de volta para a África. A gente precisa fazer que eles entendam quem é eles dentro da sociedade e quem é eles dentro do terreiro. Eu acho que o racismo vai acabar tão cedo. Não quero ser ingênuo a esse ponto. Eu acho que a gente precisa mobilizar o maior número de pessoas na verdade, para que participem dessas discussões, para que não sejam parte do problema. E aí, obviamente, não ser parte do problema quer dizer conscientização. Mas uma consciência antes é conscientizar, inclusive a comunidade negra, para entender os impactos do racismo na marginalização. das nossas crianças, dos nossos jovens, na violação dos direitos das mulheres negras, no encarceramento e no desemprego, no abandono de homens negros que são empurrados de suas casas para as ruas. A gente precisa, todo mundo que tem alguma consciência, se mobilizar em torno disso. se mobilizar em torno desse compromisso com o enfrentamento ao racismo que se dá antes no fortalecimento da identidade do nosso povo. O racismo está ligado a isso. Óbvio. É a religião preta. É de preto. Coisa de preto, infelizmente, a sociedade taxou que não é bom. Eles demonizam uma religião que nem acredita no demônio. Mas a gente precisa que as autoridades, que a justiça se faça prevaler para que os nossos direitos sejam garantidos. O que a gente tem que entender é que a política também afeta isso. A gente tem uma bancada cristã, evangélica enorme. E eles tentam, de várias formas, de várias formas, tirar o nosso direito de exercer a nossa fé. Enquanto a comunidade do candomblé não entender que a gente precisa de representantes dentro da Câmara, dentro do Senado, as leis vão enfraquecer, as leis não vão se cumprir, porque, infelizmente, a oposição é muito grande. A gente vai exigir o respeito, mas, infelizmente, não dá para ser só na pancada. A gente precisa de um respaldo do governo, do Estado, para a gente resistir, para a gente resistir, para a gente sobreviver. Eu sou uma mulher iniciada a Yami e Mojá. Água. E eu jamais poderia matar um rio. Matar o rio é matar e manjar. Poluir o rio é matar e manjar. E se a irmã já morreram? Então, falando diretamente para os meus irmãos, já que esse vídeo, esse documentário, vai atingir diretamente a vocês. Para a gente fazer a nossa homenagem, a nossa oferenda, a gente não precisa agredir a natureza. Eu não consigo pensar um candomblé diferente disso. Eu acho que, cada vez mais, a gente precisa compreender que todas as discussões que estão na sociedade, elas também incidem nos terreiros de candomblé, porque nós não estamos deslocados do que a sociedade está discutindo. Muito pelo contrário, a gente precisa compreender isso para que a sociedade entenda que os terreiros de candomblé existem como parte, não à margem do que acontece. A gente pode, nos rios, ofertar os alimentos sagrados do orixá. Aquilo vai servir de comida para o peixe. A gente pode deixar numa mata, vai adubar o solo. A gente pode deixar uma comida na estrada. Tudo isso vai se decompor e rápido. Vai servir de alimento. Não vai maltratar aquilo que nos pertence. A gente não vai maltratar o orixá dessa forma. Então, você, meu irmão, que está indo fazer a sua oferenda, não deixe a Uguidá. Não deixe nada que seja poluente. No mundo, a gente só tem isso. E ele está acabando. Não sei se ele está acabando. Ele está se transformando numa outra coisa, diferente dessa que a gente tem hoje, diferente daquilo que nós tínhamos há 50, 100 anos atrás. Há 2 mil anos atrás. E aí, o que a gente precisa fazer é se responsabilizar por garantir que a gente utilize dos recursos que estão aí, ainda que em escassez, mas ainda estão à nossa disposição, que a gente utilize disso com consciência, que a gente, quem puder, plante uma árvore, porque parece clichê, mas é necessário. A gente não perca de vista uma educação que ensine as crianças e a próxima geração que elas são parte disso. que nós coexistimos com esse planeta e que nós não temos um planeta para que a gente use. As ideias do consumismo e do capitalismo foram o que aceleraram a destruição dos recursos naturais que a gente tem. Isso é a culpa do homem branco, rico, poderoso, que detém os meios de produção. Bom, sobre acolhimento dos terreiros de candomblé a comunidades LGBT, quem a mais e outras identidades de gênero, acho que é importante que a gente nunca perca de vista que os terreiros de candomblé sempre foram espaços onde as diferenças têm seus direitos de existência garantidos. Então, eu gosto de pensar o candomblé como esse lugar, como lugar que nos permite ou pelo menos nos provoca a abrir os espaços, a garantir que as humanidades sejam respeitadas, a garantir que a gente tenha, na contramão do que a sociedade tem, uma sociedade que é estruturalmente marginalizadora daquilo que a própria cis-heteronormatividade determina como norma, como padrão, o candomblé, na contramão disso, se propõe a ser o espaço onde todas as pessoas podem existir e coexistir. não por acaso, na história do candomblé do Brasil, a gente vai encontrar pessoas de diferentes identidades de gênero que são vanguardas, que são exímios, não só detentores dos nossos saberes, mas grandes figuras importantes para as nossas lutas por direito, importantes na luta por dignidade dos terreiros de candomblé, dignidade de culto, dignidade de acesso ao próprio direito. Para que minhas filhas possam cultuar o orixá, a gente precisa fazer hoje. Para que as suas filhas, suas netas, possam cultuar o orixá, você precisa agir. Não dá para esperar. O futuro depende do agora. Eu espero que o candomblé no futuro minha filha não precise passar por racismo, por intolerância e que quando ela for bater o paó na beira do rio para Oxum, que é a mãe dela, quando minha outra filha for até a estrada entregar uma comida a Ogum, ela ainda esteja lá. Porque a mãe dela, o pai dela, os tios cuidaram para que existisse no futuro o orixá. Porque a natureza é o orixá. O doiá, o doiá, o doiá. 1. E nijeni, lé o do, E manjau, a cota, a be, lê bê, iá o do imiú. 2. E nijeni, lé o do, e manjau, a cota, a be, lê bê. E a o do milho, e nijernilé o do, e manja o, a kota pelebi, e a o do milho, o doia.